Bom dia, men! Estamos aqui, men! Aqui no Zumbi do Pacheco, irmão! Pra ser mais preciso, Três Carneiro, que faz a área de Recife, e do outro lado, men, Zumbi do Pacheco. Há uma contestação aqui, men! Que a limpeza do canal ainda não chegou, irmão! Tá aqui, tá nessas condições, men! E também, como nós não somos hipócritas, irmão! E não temos rabo preso com ninguém, men! Estamos aqui fazendo esse vídeo e também, alertando que, nessa mesma comunidade, irmão! Hoje tá tendo um trio elétrico, irmão! Queríamos que todos que estão lá no lazer, que é direito deles, men! Estivessem aqui também reivindicando, men! Tá aqui, men, não estamos puxando o saco de ninguém! Agora, porém, irmão! Tá tendo um bloco que, se todo mundo se reunisse, estaria aqui reivindicando, irmão! Mas estamos aqui mostrando e fazendo o nosso papel! Até agora, a Prefeitura de Recife não vê! Quem faz essa área aqui, que é a área de litígio, é Recife, men! Estamos aqui mostrando! Valeu, bom dia! E, bom dia! Felicidade a todas as mulheres, men!